E aí galera, Game2B, beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, eu estou trazendo pra vocês Homem-Aranha, Playstation 4, saiu aí uma data que foi colocada por uma loja, eu vou comentar sobre isso com vocês. Também temos aí uma nova gameplay do Crash Bandkut Ensign Trilogy. Vamos começar com o Crash, porque essa gameplay é muito bacana, vocês já estão conferindo ela aí de fundo. É uma gameplay que dura aí 3 minutos, mais ou menos, e foi revelada pra gente através do Facebook, tá? Isso é uma gameplay que a gente consegue ver não só o jogo em si, mas também o mapa ali, né? Antes de iniciar a missão, isso é bem bacana. Consegue ver mais um pouquinho do Crash. A qualidade não tá muito boa, porque, como eu falei, eles colocaram no Facebook e não colocaram no YouTube, então eu tive que baixar do Facebook, e baixar do Facebook não é uma qualidade muito boa. Mas quem quiser conferir o vídeo em alta qualidade, uma qualidade muito melhor do que tá aí no vídeo, é só clicar aqui na descrição que você vai ser redirecionado para o vídeo oficial, tá? Mas é muito bacana, recomendo que vocês assistam, dá pra ver um pouco mais aí do Crash nesse remaster, e também como é que tá o visual do jogo, né? Já falei que tá fantástico, eu achei muito foda o visual do jogo, tô bem ansioso pra poder jogar. O jogo lança aí no dia 30 de junho, não tá muito longe assim, mas por enquanto que o jogo não chega, a gente fica com essa gameplay. Inclusive, recentemente saiu um rumor aí que teríamos uma demo, né, do Crash Bandicoot 10th Trilogy pro Playstation 4. Mas nada foi falado pela Sony, e eu vi isso em poucos sites, por isso que eu não trouxe um vídeo falando essa informação pra vocês, tá? Mas, por enquanto, fica aí com o rumor, que a gente vai ter uma demo do Crash Bandicoot 10th Trilogy, e também essa gameplay nova que vocês já estão conferindo de fundo. Como falei, vídeo completo aqui na descrição. Vamos falar agora do Homem-Aranha Playstation 4, porque, como eu disse pra vocês, aparentemente uma loja muito famosa revelou pra gente a data de lançamento do jogo. Já tenho trazido recentemente pra vocês que o diretor, né, um dos caras lá da Insomaniac Games, teria comentado que o jogo chegaria ainda em 2017. Inclusive, naquele vídeo eu não afirmei isso, porque a própria Insomaniac Games veio no Twitter falando que não tem nenhuma data ainda, né. Como se o cara tivesse falado besteira, como se não tivesse nada confirmado realmente. Inclusive, foi uma coisa bem estranha que eu comentei lá no vídeo, porque todo site de notícia que era grande, tipo IGN, Eurogamer, os sites que eram grandes, lá dos Estados Unidos, que colocaram essa notícia no Twitter, a Insomaniac Games ia lá e respondia, Não tem nada confirmado ainda, vamos revelar isso em breve. Tipo, é muito estranho ela ter feito isso, sabe. Ela ia atrás de todos os sites e falava, calma, não, não tem nada confirmado. É meio bizarro. Mas, de qualquer forma, todo mundo ainda assim ficou falando sobre isso e tem isso na cabeça que o jogo vai sair em 2017. E a GameStop colocou a página do jogo, né, pra quem pudesse fazer a pré-venda, e na página tinha a data do lançamento para o dia 26 de dezembro de 2017. É uma data bem estranha. É uma data estranha, né, 26 de dezembro. Normalmente a gente não vê jogos triple A importantíssimos pra indústria sendo lançados em dezembro. Principalmente lá no final, realmente, lá pro dia 26, 27. Isso é muito estranho. Só filme mesmo que eles colocam, porque é uma data próxima do Natal. O próprio Star Wars vai lançar ali perto, né. Inclusive, o Star Wars, o filme, vai sair dia 14. Mas, enfim, é uma data muito estranha. Porém, como eu falei pra vocês, por conta do cara ter falado aqui, né, que o jogo vai sair em 2017, o pessoal já falou que isso poderia ser realmente a data. Novamente, eu venho dizer, a Insomniac Games, ela não confirmou nada. Mesmo o cara tendo falado aquilo ao vivo, e ele ser um dos caras ali da Insomniac Games ou da Marvel, ele pode ter falado alguma coisa que não vai acontecer realmente. Porque, como eu disse, a Insomniac Games é quem tá desenvolvendo o jogo. Pode até ser que eles tenham aí como previsão 2017, mas eles não podem confirmar, até porque chega no final do ano, o jogo não sai, e aí? Eles vão ter que adiar. Então, por isso que a Insomniac Games talvez não quer falar logo. Porque eles têm a previsão pra 2017, mas eles estão vendo que talvez não vão conseguir entregar. Então, por isso que eles estão com esse pé atrás. De qualquer forma, o cara falou que em 2017... Então, tá essa confusão. Vocês estão ligados, né. Tá essa confusão. Um cara fala aqui, vai ser esse ano, a Insomniac Games diz outra coisa. E aí sai essa data na GameStop. Eu acredito que vai sair ano que vem, que não sai esse ano. Acredito que deve sair lá pra maio do ano que vem. Mas a gente tem que esperar, né. A gente tem que esperar pra E3, E3 2017. Com certeza a gente deve ter alguma informação lá. A gente deve ter uma nova gameplay, inclusive. E lá, no final da gameplay, a gente deve ter a data de lançamento do jogo. Pelo menos, talvez não a data exata, mas o período ou o ano que ele vai sair. Eles devem colocar lá 2018, ou se não, verão 2018. Ou se não, inverno. Sei lá, cara. Eu acho que na E3 a gente deve ter alguma informação mais concreta sobre tudo isso. Porque realmente agora tá uma confusão. Mas enfim, galera. Basicamente, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Comenta aí o que você acha sobre essa data de lançamento do Homem-Aranha PlayStation 4. Se você acha que vai sair esse ano. Se vai ser realmente no dia 26 de dezembro. Se você acha que isso é verdade. Ou só ano que vem. Comenta aí que eu quero saber. Também não esquece de falar sobre a gameplay do Crash Bandicoot e Insane Trilogy. Se você tá ansioso pro jogo. Se você já comprou. Se você vai fazer a pré-venda. Enfim, comenta aí que eu quero saber também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique aí com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. E fui.